Ok galera, então vamos tentar aqui novamente porque esse celular não aguenta esse celular, entendeu? Então vamos aqui também. Aqui por exemplo, essa parte aqui. Então vamos buscar esses relevos em cinza, depois eu venho só com um branquinho dando um grau, onde é mais claro. Tá ok? Então vamos buscar esses relevos mais cinza aqui, ó. Tá. Tá? Então foi tudo isso. Ó. Eu deixo marcado sempre ali, o preto ali, pra onde eu vou ter que fundir já e não precisa recortar novamente. Ó, eu apaguei todo o desenho de novo pra mostrar como é que eu faço, ó. Como vocês podem fazer, quer dizer, né? Eu trabalho mais a mão livre porque eu ganho mais tempo. Mas quando você quer levar uma qualidade assim, tipo, mais realista, mais convincente, uma cultura mais convincente pra rua, ou pro seu quadro, ou pra onde você queira, você pode estar utilizando de vários recursos, pra que o trabalho de vocês fique melhor a cada dia mais. Tem que entender a arte, o desenho, sim, como um todo. Tem parte do desenho que ele exige mais recorte, tem parte do desenho que não, tem que ter uma distorção. Então é isso que vocês têm que procurar dentro da referência ali, entendeu? É a naturalidade que vocês têm que passar pra arte em si. Tá ok? Então, eu tô fazendo toda a marcação aqui pra que saliente mais os relempos, entendeu? Das costuras ali da armadura dele. Ó, por exemplo, essa parte aqui, ó. Essa parte de baixo, essa parte de baixo, tá vendo? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte de baixo. Depois eu vou vir mostrando como é que se faz essa parte aqui, pra como você consegue puxar a costura, tá? Consegue puxar essa naturalidade a mais aí na arte, tá? Ó, essa parte aqui é essa. Essa parte é essa, ó. Então eu vou ter que trazer mais naturalidade pra arte, tá? Depois eu vou estar mostrando como que tu faz. Tá demorando muito pra terminar, porque eu tô sem câmera, pra poder filmar. Então eu tenho que esperar um pouco. Ontem mesmo eu tava resolvendo as coisas, não descarreguei. Ontem mesmo que eu vim descarregar todas as imagens aí, pra poder editar. Porque eu trabalho, eu faço outras coisas fora isso, entendeu? Aí, pra mim, às vezes, é puxado, fazer tudo isso aí sozinho. E como eu me dispus a colocar esse curso pra vocês aí, pra iniciantes, então a gente tá aí, né, tentando aí, beleza? Depois, eu venho com um aerógrafo separando o trânsito. Eu vou fazer tudo eles aqui, dando dimensão. Eu tinha mostrado na outra parte como é que fazia isso aqui. Pode utilizar fita, pode. Pode utilizar molde, massa, pode. Tem que saber só disfarçar. Eu vou no pincel que é mais rápido. Eu vou no pincel que é mais rápido. Então, eu tô buscando essas partes aqui, tá vendo? Essas partes aqui, ó. Lá aqui tá fora de foco, pra mim, a imagem tá fora de foco. Como vocês estão vendo de longe. Então, eu tô buscando, vou buscar esses vincos aqui, tá vendo? Isso aqui tudo eu vou buscar pra arte, ó. Tá? No pincel. Tá? Aqui, ó. Então, essas coisas a gente tem que trazer. Traz um pincel, depois vem com um branquinho aqui, jogando luz aqui. Quando eu vier com o preto aqui, dando dimensão, separando aqui, essa parte dessa aqui, essa parte aqui eu vou degradar, eu vou camuflar. Vai ficar aparente o grau que é necessário ficar mesmo. Depois eu venho só fazendo o vinco. Tá ok? Ok, galera? Na original, isso aí quase nem aparece mesmo. Tá? Mas aqui pra vocês... Eu tô mostrando como vocês podem estar buscando detalhes a mais aqui, ó. Tá ok? Isso aqui também tem, ó. Ó, vou marcar tudo com o pincel, porque fica bem marcadinho, bem recortadinho. Depois eu vou deixar a aparência aqui leve, suave. Essa marcação vai ficar tudo suave, aparecendo suavemente depois. Ok? Ok? Como isso aqui é pronto É bem salientado Tá vendo como já está dando um diferencial Então essas coisas assim Vocês tem que buscar para vocês ali Métodos e recursos Para que vocês consigam o resultado mais fiel possível A imagem É isso que vai fazer com que você consiga um bom resultado Um realismo E treinando assim você chega até a um hiperrealismo Ok Aqui por exemplo Vou arrumar um pouquinho Porque eu achei que você percebeu muito Simplesmente eu vou vir com o preto fundindo E o branco para finalizar ali dando luz Ok Já está tudo bem marcado ali Definido Tá Exemplo aqui Exemplo esse aqui eu vou dar agora Exemplo esse eu vou dar para vocês agora Esse aqui apaguei Tá vendo que eu apaguei para mostrar para vocês Isso aqui é uma das partes mais difíceis dessa arte aqui É essas aqui Porque aqui tem volume, sombra, luz e tem dimensão Tá vendo Tem planos aqui que ficam Sobrepostos Entendeu Então aqui por exemplo Então aqui por exemplo Eu vou fazer a parte de trás primeiro Tá Vou fazer isso aqui Deixei bem escuro aqui Porque para poder eu vim com o pincel se orientar Para não ter que ficar usando muita fita Fita Não ter que É bem recortado E o que eu faço Aí eu venho ali Aí eu venho com o pincel Ó Vou salientar Ok Então esses recursos vocês podem estar utilizando Eu vou Aqui no caso Eu não vou nem me preocupar em proteger isso aqui não Agora Vou passar por cima Vou atropelar mesmo Então sem problema nenhum Por quê? Porque depois eu venho E refaço ele com um molde Tá Aí eu pego mesmo A mesma arte E faço aqui Coloco aqui só pinto Depois só vendo os acabamentos Eu vou estar mostrando para vocês Depois dele também Para quem não tem prática Faz esse traço fino Faz esse traço super fino Na pistola Na aerógrafo Vai complicar Então se vocês entenderem É assim ó Tem um traço fino que é o cinza Tem outro traço fino que é o preto Tem outro traço fino que é o cinza Tem outro traço fino que é o preto E ainda em cima desse tom aqui Ainda vem uma cor mais clara Entendeu? Que é para dar volume Para dar o relevo Lembra que eu disse que Para se dar um Para se fazer uma boa pintura Tem que se ter No mínimo três cores Então A câmera está no meio Que atrapalha Mas a ideia Que eu estou mostrando para vocês Aqui é essa Tá?